Terequinha Nervosa, Terequinha Nervosa Dá a razão de capurrada tcheca Na cabeça da minha piroca Eita! 5X4, Tomas, avô, toma, toma, toma da nota 5X4, Tomas, avô, toma, toma, toma da nota 5X4, Tomas, avô, toma, toma da nota Joga esse cu Veja esse rego Joga esse cu Veja esse rego Joga esse cu Veja esse rego Vai, vai, joga esse cu Beija esse rei Taca pica, mas novinha, bota a pacieta no pau Taca pica, mas novinha, bota a pacieta no pau Esse é o clima da ruinha, deixa ela passando mal Esse é o clima da favela, lá dentro do pirimau Aê, pega no bico, pega no bico, pega no bico e já era Pega no bico, pega no bico, pega no bico e já era Pega no bico, pega no bico, pega no bico e já era Jerequinha nervosa, jerequinha nervosa Dá razão de capurrada checa, na cabeça da minha piroca Eita, foi forte 4, toma da nota, toma da nota Fá forte 4, toma da nota, toma da nota Fá forte 4, toma da nota, toma da nota Joga esse cu Na capica, na novinha, bota a parxeta no pau Na capica, na novinha, bota a parxeta no pau Esse é o clima da ruinha, deixa ela passando mal Esse é o clima da favela, lá dentro do pirimau Aê, pega no bico, pega no bico, pega no bico já era Pega no bico, pega no bico, pega no bico já era Pega no bico, pega no bico, pega no bico já era Pega no bico, pega no bico, pega no bico já era Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Aí não tem jeito, aí não tem jeito, aí não tem jeito Aí não tem jeito, aí não tem jeito